Fala Video Makers! Vídeo de hoje é um unboxing dessa belezura aqui. Vem comigo! Galera, finalmente chegou a minha Gible, que faz tempo que eu tava querendo comprar uma Gible. Eu tenho uma Gible, mas ela infelizmente parou de funcionar e eu estava louco pra ter outra. Faz muita falta uma Gible na hora da produção pra mim e pros meus clientes. Então, finalmente, ele chegou! É, no final desse vídeo aqui eu vou explicar pra vocês tudo certinho, da onde eu comprei, qual o site que eu comprei, quantos dias demorou e quanto que eu paguei e também vou deixar até o link aonde eu comprei aqui na descrição. Fechou? Então, vamos pro unboxing desse carinha aqui. Vamos lá! Bom, galera, então vamos lá fazer o unboxing desse carinha aqui. Tô improvisando aqui no meu setup, aqui no meu quarto aqui, que tá bem apertado. Mas vamos lá, vamos fazer o unboxing desse carinha aqui. Vamos lá, então, galera. Vou abrir aqui, então. Já deixei meio aberto pra facilitar pra nós, ver lacrado, bonitinho. Depois eu vou mostrar pra vocês como que ele veio. Vamos abrir aqui. Eu tô um pouco nervoso, ansioso pra vir esse carinha aqui. Então, a gente abre a caixa aqui. Ele já vem um papelzinho. Cheirinho de novo da Zion. Eu sinto o Zion aqui. Fechou? Vamos deixar ele aqui. E vamos tirar aqui o rapazinho. Bom, tá aqui. Antes de abrir ele, vamos ver o que vem aqui dentro. Provavelmente é o do Manuel. É óbvio que o brasileiro não rola, né? Mas dessa vez, dessa aqui eu vou olhar. Tudo certinho, como se croniza, tudo perfeitinho. Então, tá aqui o manual dele. E tem aqui o telefone da assistência, caso dê algum problema. Vamos lá, galera. A tão sonhada minha Gible. Beautiful. Vamos tirar aqui. Tá aqui o carinha, a nossa Gible. Tudo certinho. Vamos lá, então. Vamos ver o que ela tem aqui, então. Tem aqui, ela já vem com o carregadorzinho, né? Tem aqui o carregador da bateria dela. Aqui tem a caixinha. Essa caixinha aqui. Vamos ver o que ela vem nessa caixinha aqui. Ela vem vários cabos. Ó, vários cabos. Eu acho que, se eu não me engano, é micro USB. Tem bastante cabo, galera. Vem um, dois, três, quatro, cinco cabos. Cabo micro USB com USB-C. Tudo isso aqui, eu vou ter que ver como que funciona todos esses carinha aqui. Ela vem também mais dos parafusos, né? Dos acessórios dela. Então, esses vêm os acessórios e zoom dela, junto. Aqui, vem aquele engate rápido que a gente compra para os tripés. Infelizmente, não tem esse tripé ainda, mas você pode utilizar isso aqui, que é aquele engate rápido. Gostei bastante. E aqui, né? A sapatinha dela, né? Onde que tu coloca a câmera. Vai botar a câmera aqui. A lente vai ficar para cá, em cima desse carinha aqui, né? Ela encosta aqui. Isso aqui é como se fosse um engate rápido para cima da Gible, tá? Muito bom. Vamos tirar ele aqui, galera. Vamos tirar a nossa Gible daqui. Então, olha aqui, galera. Essa é a nossa Gible. Da Abel da Zion. Top de mais. Que delícia. Aí, vem mais o pezinho dela. O pezinho dela. Você pode utilizar aqui, ou também como tu pode utilizar ela aqui em cima, né? Utilizar aqui em cima para gravar aqui. Eu gravei um casamento com uma Gible dessa. Do nosso parceiro Luan Martins. Ele tem uma Gible dessa aqui. E ele comprou um acessório que eu achei muito interessante, aquele acessório que ele comprou. O pezinho dela normal aqui embaixo. Ele comprou outro desse aqui. Para cá, de ferro, que eu também posso usar um monitor e tal. E é bom que a gente não fica mexendo nos botões aqui. Beleza? Então, vamos lá trocar uma ideia. Bom, galera. Está aqui, então, a nossa Gible. Vamos dizer assim, sonho realizado. Agora, nós vamos fazer uns trabalhos melhores aí para os nossos clientes. Porque um pouco também, melhor para mim também. Porque, cara, às vezes eu fazia uns takes no braço, com a técnica do braço, para não tremer. Apesar que a lente, eu uso a GH4 e a lente, ela é estabilizada, mas ela não estabiliza 100%. Então, isso aqui vai me ajudar muito na hora de fazer uns takes legal nos vídeos institucionais, que ajuda bastante. Isso aqui vai me ajudar muito, 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 muito. E, claro, em breve vocês vão ver eu fazendo um take gravando com ela, tá? Junto com a minha Lumix aí. Bom, galera. Essa saída aqui, então, eu estava me pesquisando. Aqui no Brasil, mais ou menos, ele está em torno de R$2.500 a R$3.000,00 aqui no Brasil. Eu vinha pesquisando muito aonde comprar com um preço melhor. Stories do casal REC, uma grande referência do audiovisual. Pedir para eles enviar aquele link dessa guia aqui e ver quanto que está lá. Eu tinha um pouco de medo de comprar fora do país, no site da Aliexpress. Eu comprei uma vez um fone e nunca chegou esse fone. Eu fiquei com medo. Como que era um valor alto, eu fiquei com medo. E eles me indicaram, total confiança. Falei, bom, vamos lá, vamos fazer um teste, né? Por causa de um erro que a gente vai ter todos os erros, né? Comprei no Aliexpress, galera, o link está na descrição aí. Paguei a metade do preço, paguei R$1.500,00. Muito bom, veio super embaladinho. Ele veio adentro disso aqui. A caixa veio aqui dentro. Achei muito interessante isso aqui. Ele vem bem embaladinho. Ele vem com um plástico bolha, não foi assim. Cara, achei muito legal. E o mais legal ainda, quando eu comprei essa guia lá no site da Aliexpress, eles me deram prazo até o dia 30 desse mês. Eu estou gravando esse vídeo agora, 17 de março. Eu comprei dia 2 de março. Praticamente deu o quê? 15 dias? 15 dias, ele chegou e está aqui na minha mão. Muito bacana e super feliz. Bom, galera, esse unboxing aqui foi rápido. Eu não tenho muito jeito de fazer um unboxing, mas eu espero que vocês tenham gostado. E deixe aquele like que ajuda bastante o nosso canal. E se você é novo aqui no canal, se inscreve aí, ative as notificações pra você não perder nada sobre o canal. Nesse canal aqui eu trago um pouquinho do mundo do audiovisual, no mundo do videomakers. Estou na área faz pouco tempo, tem aí a minha história aí no canal. Mas eu estou aqui fazendo esse sonho de um moleque, vamos dizer assim, e mostrar um pouco o que eu amo de fazer, que é filmar, entrar um pouco do meu trabalho e mostrar essa arte audiovisual. Espero que vocês tenham gostado. Então é isso aí, galera. Até o próximo vídeo. Valeu! Tchau! E aí